Começou agora, né? Boa tarde a todos. É um grande prazer que a gente inicie esse curso, mais um curso da Escola do CBPF, que será transmitido por essa plataforma aqui virtualmente, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário. E eu estou aqui com os demais professores do curso, né? Segura uns dois minutos. Está entrando de pouco em pouco. Está em 30, 33, 36, eu acho que pelo tipo de conexão. Tá bom. Foi mal. Desculpa cortar, mas que daí faz a apresentação para todo mundo. Tá. Então, a gente está esperando aqui a entrada das pessoas na sala. Já já a gente vai apresentar o curso a todos. Então, esse aqui é o curso de Microscopia Eletrônica de Varredura, né? E essa palavra, antes do título do curso, LabNano, é devido ao laboratório que a gente tem aqui presente no CBPF, que é o Laboratório Multiusuário de Nanossciência e Nanotecnologia, que logo, logo, o Horácio vai fazer uma breve apresentação desse laboratório. Então, é um laboratório que dispõe de diversos equipamentos e que motivou a gente, então, a fazer esse curso para divulgar mais as técnicas, a parte teórica e prática relacionada a essas técnicas, disponível no LabNano. Inclusive, tem um outro curso na escola também relacionado ao LabNano. Então, acho que eu já posso apresentar os professores que vão fazer parte desse curso. Eu sou o André Néres Rossi, a Raquel Tcheca, não sei se vocês conseguem visualizar, ela está com o vídeo aberto. Do CBPF, o Yord Fonseca também, com o vídeo aberto. Ele, recentemente, foi para os Estados Unidos, mas ele até, há alguns meses, fazia parte da nossa equipe. Silene Labre, do CBPF também. Júlio Spadotto, até há pouco tempo, ele era da PUC, do Rio de Janeiro. E, muito recentemente, ele conseguiu uma posição na Universidade de Manchester, no Reino Unido, mas está aqui conosco. Eduardo Amarante, da UF, e Horácio Coelho Júnior, também no CBPF. Então, eu acho que as pessoas já estão na sala. Eu vou passar a palavra para o Horácio, que vai falar, então, sobre o LabNano, o laboratório que o CBPF dispõe aqui, um laboratório aberto, multiusuário. E, em seguida, após essa apresentação LabNano, eu vou, de fato, começar a falar mais a parte teórica da microscopia letrônica de varredura. Aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre a estrutura do curso. Então, eu vou passar a palavra agora para o Horácio, para ele continuar a apresentação. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Então, vou compartilhar aqui a tela. Boa tarde a todos, né? Tudo certo? Está vendo? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, meu nome é Horácio Coelho Júnior e eu sou do LabNano, do Laboratório Multiusuário de Nanossciência e Nanotecnologia, também do Laboratório de Magnetismo Aplicado do CBPF. Então, vou falar um pouco sobre o LabNano, que é uma infraestrutura para a nanossciência e nanofabricação. Aqui, um resumo da apresentação, falar do LabNano, então, que é dividido nessas três divisões de nanofabricação, microscopia eletrônica e deposição de filmes. E vou falar sobre algumas estatísticas. Então, o advento da nanotecnologia, então, eu acho que para a maioria dos físicos aí, com certeza químicos, biólogos, é pautado nessa palestra do Feynman, né? No Caltech, em 1959, onde ele, bastante extrovertido nas suas palestras, disse que há bastante espaço lá embaixo. Soa como uma brincadeira, mas, na verdade, essa palestra, ela é histórica, porque eles, além dos diagramas de Feynman, ele é tido como o pai da nanotecnologia. E ele disse também, né? Por que não podemos escrever os 24 volumes inteiros da enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete? Então, essa é uma figura pictórica que ele falou na época, mas que teve grande impacto e também que, mediante os estudos, levou a ele a ser laureado com o nóbilo, né? Então, tem essas referências aqui, são bastante interessantes para quem se interessar sobre esse contexto histórico. Então, de lá para cá, ouve-se muito na ciência comentar sobre a nanossciência, que a gente já remete à escala nanométrica. Então, várias áreas, então, começaram a estudar sobre o assunto. Ciências materiais, engenharia mecânica, física, ciência química, biologia, engenharia elétrica e etc. Então, falando, então, de escala nanométrica, podemos, então, visualizar nessa escala aqui, ó, que está aqui em um centímetro e aqui em um nanométrico. Então, se eu pego um metro e divido esse um metro e um milhão de vezes, aquela bilionésima parte seria um nanométrico. Para você ter uma ideia aqui, ó, se eu pego um fio de cabelo que tem 0,1 milímetros e faço uma divisão de um milhão de vezes, eu vou chegar na escala atômica. Aqui, por exemplo, está exemplificado, não exemplificado, na verdade, é uma imagem de alta resolução, da ordenamento aqui de átomos de silício em uma distância nanométrica. Para você ter uma ideia aqui também, eu mostro aqui as bactérias, os vírus estão na escala de 10 a 300 nanométricos. Assim, para ficar mais exemplificado, é como se um nanométrico está para o planeta Terra e assim vice-versa, para a gente ter uma noção da escala de tamanho, o quão o nanométrico é pequeno. Aqui eu vou mostrar um vídeo, eu não sei se todo mundo conhece, mas Gordon Moore, ele escreveu um paper, ele publicou em uma revista de eletrônica, falando, então, dessa questão de miniaturização, a evolução dos transistores cada vez mais miniaturizados em função da escala no decorrer dos anos. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo do Intel para mostrar o quão importante o estudo em escala nanométrica. Aqui do ponto de vista da eletrônica. Por isso, você tinha ouvido o áudio? Obrigado. 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 . . . . . . There's no other technology that I could identify that's far from that range, nor has any had such a profound effect on society throughout the world. Now, certainly in 1965, I would not have predicted the kind of products we make today. They're spectacular. Louvre's Law has driven Intel and the industry to make the impossible possible and to completely transform computing, to create amazing experiences. The potential is there for this change to continue, and I'm continually amazed at where things will be going. Just remember, whatever has been done can be outdone. So, people, this video I've been doing for us to understand how important it is even for the 4th revolution industrial. Dispositives more miniaturized can be more efficient and we are also looking at a limit of this. So, many believe that the law of Moore has a final, in the case of the transistor port, for those who know the structure, which is very small and has issues of tunneling. But, anyway, I will not go into these details, but as it came out from the studies of Feynman, it became very important. So, here I present to you the beginning of the program of nanotecnology in the world, which is also the result of the Brazil. So, a partir of these studies from Feynman, around 2000 and 2001, began in Japan, the beginning of the installation of these programs and laboratories. in Brazil, between 2004 and 2005. And the Labinano was founded in 2010. So, from 2007 to 2010, it was the first phase of the construction. I think, I don't know, but I think there are other stages that maybe they may be concluded, or maybe they may be included, I don't know, but the foundation was in 2010, in 2010, visando to study nanotecnology. So, the focus of the Labinano is the fabrication and characterization of materials, devices, sensors, micro and nanostructural, with focus on basic research, applied and innovation. It operates as a laboratory aberto, disponible for the Brazilian community in science and technology, and nanoscala, mediante submission of proposals and revision of pairs. So, you submit the project and the project is evaluated by the coordinators. and also the development of projects and projects of service to industry. So, there are some consorts, there are some partners with industry that I will talk about later. So, because of the multi-usuality, 50% of the time of the laboratory is available to the external users. 10% for the service to industry, for example. and the rest of it is used by the CBPF. So, we are attending users of all the country. It is a strong program of information of users that this is important to destac. We don't do it, we do it. We do it. We do it. We do it. And this course is very included in this topic here for us to be propagating knowledge. More information in labinano arroba CBPF. As areas of the labinano and micro-fabrication, as I said, dispositivos magnéticos based in magnetoresistence, espitrônica, sensors micro and nanostructurados, pistols magnónicos, dinâmica de magnetização, síntese de nanomateriais, instrumentação e nanotecnologia, nanomateriais biocompatíveis e nanotoxicologia. Então, o labinano, ele está vinculado, então, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que o labinano faz parte da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia. Isso faz parte do Sistema Nacional de Nanotecnologia. Então, aqui nessa imagem, aqui eu mostro o prédio CBPF na Rua Xavier Sigau, no Rio de Janeiro. aqui do sexto andar, é possível aqui a gente observar uma vista maravilhosa aqui do Pão de Açúcar, aqui está a localização CBPF, onde fica o labinano, aqui o Pão de Açúcar, e a parte de trás que a gente fala aqui do sexto andar, é possível ver o Cristo. É uma vista maravilhosa para quem tiver a oportunidade de conhecer, é legal aqui estar apreciando aqui esse ambiente. Então, aqui eu apresento a área nessa planta aqui. Então, a área total do labinano é de 400 metros quadrados, a área principal 230. Então, aqui nós temos as salas dos microscópios, nanolito, aqui tem um corredor que dá acesso a uma sala que está um pouco separada aqui, mas só por essa parede aqui onde fica o PIB, sala limpa, sala onde fica a litografia laser, e uma sala nova que é um anexo onde ficam os novos equipamentos. Então, além dos usuários externos, o labinano atende todos os grupos de pesquisa sobre PR. Como eu disse naquele percentual anterior, atuando em física de materiais, biofísica, nanotecnologia e nanossciências. Então, vários grupos são atendidos e tem aqueles laboratórios que estão mais vinculados ao labinano. Laboratório de raio-x, de superfícies, nanostruturas, de AFM, de química. laboratórios. Então, hoje o laboratório é coordenado pelo professor Ruben Sonner, o vice-coordenador é o professor João Sineker, na divisão de microscopia é coordenada pelo professor André, de nanofobrigação pelo professor João Sineker, e na deposição de filmes temos o professor Alexandre Mello. aqui está o comitê de aconselhamento. Bom, eu vou apresentar para vocês agora um vídeo institucional que está disponível nesse link aqui do YouTube. Esse vídeo é apresentado pelos coordenadores de forma sucinta a estrutura disponível para a comunidade científica. do professor André. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. a publicação e a estrutura de pessoas e para esse serviço também para a empresa que está disponível para em parceria ou de projetos ou apenas a realização de serviços especializados na comunicação espero que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado o processo de construção basicamente tem dois componentes duas etapas na primeira etapa é usar uma técnica conhecida como o arquiteto de elétrons o espécie de elétrons desenha sobre uma superfície no mundo se desenhar em uma superfície uma estrutura para que a nova função é uma função de proteção dos materiais que você vai poder utilizar para o que a gente usa de materiais estruturais e de materiais tem alguma característica a aplicação do trabalho das duas que a gente espera seja no sentido de uma que a gente possa ser um programa de serviço para determinar os serviços que são mais específicos para a indústria e fabricar os produtivos e fabricar a máscara que exercitem o arquiteto de elétron o que a gente espera é que a indústria pensada de sensores dispositivos possam usar o armamento como o programa vai ser isso elas requeriam um certo emprego de uso para auxiliar para a indústria que alguns processos de produção e alguma coisa positiva para a indústria poder avaliar se aquele dispositivo é virar alguma ou para a indústria ameaça a necessidade de ter um para fazer o uso mais frequente do programa Então pessoal como deu para perceber o Labinam ele é bem focado em nanotecnologia principalmente nanofabricação como exposto aqui pelos coordenadores então na divisão de nanofabricação a divisão de nanofabricação é coordenada pelo professor João Sinek essas pessoas aqui são as mais envolvidas nessa divisão então basicamente a nanofabricação é aquele potencial de escrita de você tentar construir estruturas em escala nanométrica ou micrométrica então aqui só como exemplo uma wafer uma wafer pode ser de silício que é o mais usado então ela passa por vários processos até você construir um circuito ou uma nanostrutura que você quer estudar ou dispositivo que você quer testar então depois de N processos de spin code exposição revelação você chega à estrutura que você deseja aqui por exemplo a logo do CBPF em escala micrométrica como a gente pode observar aqui pela barra de escala aí eu vou falar em mais detalhes agora dos equipamentos que tem no Labinami e a funcionalidade então na parte da nanofabricação aqui eu não coloquei todos mas quase porque tem alguns novos você pode fazer litografia laser tem a possibilidade de litografia por eletrons utilizando máscara com o menor tamanho de linha plasma et que é usado em processos picote coater para você depositar resiste então aqui eu apresento um dos equipamentos que é o E-BIM que consegue você consegue fazer escritas em resolução de até 20 nanometros 40 nanometros é garantido então ele é baseado no microscópio de variedura ele tem mesa interferométrica que movimenta o substrato para realizar a escrita e outras características ele tem um sistema guias para escrever com tungstênio com platina vou mostrar um vídeo aqui esse vídeo ele tem cerca de 4 minutos mas ele exemplifica muito bem os processos de nanofabricação e faz um paralelo com a litografia utilizando luz e a litografia utilizando feixe de elétrons 4 minutos vou te ver o leitron ve puppet é um word que come com os míticos com a pedra de pedra, com a pedra de pedra de pedra. A pedra de pedra é feita para ferrar uma pedra de pedra. A pedra de pedra é feita e feita em pedra. Simula metodas são usadas quando fazemos pequenos microscales, onde a pedra é feita para ser feita. Os dois métodos são chamados de pedra de pedra e pedra de pedra. EPL uses electrons to print, while photolithography uses light. Both methods use an organic material called a resist, which is sensitive either to electrons or light, depending on the material used. A thin coat of this resist is applied to the substrate. In photolithography, the resist is exposed to light through a pattern of mask that has been transferred onto the substrate. Wherever the mask allows light to reach the resist, a chemical reaction occurs, in which large resist molecules are broken down into smaller molecules. After exposure, the next step is called development. The area of the resist that has been exposed to light is removed by immersing the wafer in an organic solvent. The solvent dissolves only the small molecules that were produced during the exposure to light. Finally, the pattern is transferred onto the substrate using one of two available methods. Method one is etching, in which substrate is chemically removed from the pattern area that is not coated in resist. After etching, the remaining resist is removed, revealing the pattern etched into the substrate surface. Method two is the lift-off, in which a metal layer is deposited over the hole of the wafer. The resist is then removed, taking the metal layer with it. The only area that now has a metal coating is the desired pattern, where the resist had previously been removed in the developing step. Electron beam with the beam uses the same process, but a focused electron beam is used for exposure. The beam is accurately directed to positions on the way to form the pattern. The electron beam exposes the pattern. However, this is a common attraction. So, pessoal, no video ali ficou bem, bem exemplificado como a diferença da litografia utilizando luz e utilizando feixe de elétrons. Então, aqui só para mostrar, temos esses equipamentos no laboratório. Esse equipamento aqui você consegue uma resolução em linha para você estar escrevendo de 5 cm a 2 micrometros. Essa nova laser writer aqui pode chegar até 300 nm e ainda não está instalada ainda, mas já se encontra nas dependências do CVPF labinando. Então, aqui se você busca uma resolução não tão grande, você tem que usar um alinhador de máscaras que a gente também tem no laboratório, se você quer um circuito com linhas não muito pequenas, né? E sistema de edge também, aí o spincoater aqui para a gente trabalhar com resiste e o plasma etcher para estar passando pelos processos de nanopapicação. O laboratório também conta com sala limpa, com capelas classe 100. Agora, na divisão de microscopia, o professor Rossi é o coordenador. Esses são os integrantes que se dedicam mais diretamente ao laboratório. E a divisão de microscopia conta com esses 4 microscópios, uma transmissão de 200 KV, uma varredura Schottky, um FIB e um MEV de baixo vargo. Então, aqui eu mostro o microscópio eletrônico de transmissão de 200 KV. Então, tem a geração do feixe de elétrons aqui. Aqui é um canhão de hexaboreto de lantano, mas o nosso é FEG. Então, não seria esse canhão, mas aqui está só para exemplificar. Então, aqui na coluna eu tenho bobinas para direcionar o feixe e a gente analisar as imagens. Então, nesse microscópio é possível estudar, usar diversas técnicas, como difração de elétrons, tomografia, precessão de elétrons, IOS, obter imagens de microscopia de Lorentz, usar detectores para formação de imagem de contraste número atômico, alta resolução. Outras características desse microscópio estão aqui. Resolução de 2.3 angstroms e alguns acessórios novos aqui, ADS, CD4K, recentemente instaladas. O microscópio de varredura, então, esse é o Schottky. Ele pode ter um aumento de 10 até 1 milhão de vezes. A voltagem pode ser trabalhada nessa escala. Tem esses detectores. Depois, o professor Ross, se não me engano, ou outros colegas vão falar mais sobre ele. E o FIB, ele também tem as características do varredura, mas ele é mais dedicado à preparação de amostras para microscopia ou também obter imagens slice and view. Professor Ross, eu tenho algum tempo ainda? Não, acabou. Acabou? Desculpa. Feche aí, porque senão não vai dar tempo. Então, tá. Aqui tem um vídeo interessante. Vocês podem pegar o link para vocês entenderem como são esses processos aqui para a preparação de amostras para microscopia de transmissão. algum outro colega deve falar sobre FIB, eu acho aí. Vou passar aqui. Mais outras, mais algumas características aqui. Então, o grande lance é que você pode obter imagens tanto com íons de galho quanto com elétrons aqui. E o varredura de baixo vácuo até 300 pascal, tem um aumento de 5 a 300 mil vezes, e essa voltagem você pode estar trabalhando. Então, na preparação de amostras para microscopia, a gente tem um leque de equipamentos. Equipamento para limpeza de amostras e porta-amostras. Equipamentos de processo para preparação de amostras para microscopia, aquelas pessoas que trabalham principalmente com semicondutor que é usar essas técnicas que não sejam de FIB. A gente também tem, em todo procedimento, a gente pode ensinar também. Quem trabalha com amostra com aço, por exemplo, pode usar o polimento eletrolítico. Temos também equipamentos para deposição de carbono e ouro para amostras de varredura. Na divisão de deposição de filmes, o professor Mello é o coordenador, com as pessoas que estão mais atuantes aqui. Nessa divisão tem o sputtering confocal, tem o ARJA também, que é deposição por sputtering, e tem o Atomic Layer Deposition que está em condicionamento. Então, com o confocal você pode sintetizar materiais, ele é mais dedicado a isso. Com o ARJA você pode fazer multicamada, estudar estruturas magnéticas. Então, aqui algumas estatísticas. É só para ter uma ideia aqui, a utilização de transmissão em 2019. Então, como esperado aqui para o multiusuário, 46% foi utilizado pelo pessoal do CPF, 49% externos e 5% empresa, dentre várias instituições. Aqui do varredura também parece que ocorre da mesma forma. Artigos que o pessoal utiliza, o laboratório, vem crescendo ao longo dos anos. Como o primeiro autor também é esperado aqui dos alunos. Como o último autor aqui, com certeza, são os coordenadores de projeto que fazem parte dos trabalhos. O número de alunos nas escolas, nos cursos de microscopia, também vem crescendo. Aqui um dado até 2019. E o grande foco também do laboratório é a formação de pessoal. Várias escolas já foram realizadas aqui, com grande sucesso e interesse da parte dos alunos de outras instituições. Então, existe também uma articulação e captação do setor produtivo com o Labinano. E ele tem parceria com o Núcleo de Inovação Tecnológica do CDPF. Então, vários projetos estão firmados aí para captação. Rede Cibratec, Petrobras, FMC e outras mais. O laboratório também conta com colaborações internacionais e nacionais, com o INL em Portugal, algumas instituições brasileiras, PUC-Rio, Universidade de Caxias do Sul e etc. Então, para acesso ao Labinano, submissão de projeto e proposta para cada equipamento. Então, quem tem interesse pode submeter um projeto a intenção de utilização do laboratório enviando um e-mail para labinano.cpf. Os coordenadores vão avaliar isso e vão dar um feedback. Em 2017, tínhamos mais de 250 usuários sem ativos. Desculpa o acelerômetro aí, pessoal. O professor Rossi aqui já está bravo comigo. Então, aqui eu deixo os meus agradecimentos às instituições de fomento. Muito obrigado. Obrigado, Horácio. Muito obrigado pela apresentação. Peço desculpas aí pelo atraso. O Roberto Júnior questionou se seria possível disponibilizar os links dos vídeos para que possam assistir em casa depois. Sim, com certeza. É. Se eu não me engano, está sendo gravado, né, Thiago? Eu acho que quem quiser também tem acesso. Isso, mas esse eu acho que não tem nem data para ser lançado. Vai ser lançado depois e eles enviam por e-mail depois para os participantes. Tá certo. Então, a gente pode pensar na próxima aula, disponibilizar esses links, né, Horácio? A gente copia. Perfeito. Perfeito. Então, Horácio, você pode tirar sua opinião. Você pode dar stop aqui, então? É. Isso. Perfeito. Então, gente, o Horácio acabou de apresentar o Labinano, que é um laboratório do CBPF, que motivou o desenvolvimento desse curso, né? E esse trabalho de formação e divulgação do laboratório e das técnicas relacionadas já vem ocorrendo desde a formação do Labinano, né, que a gente oferece, como vocês viram na apresentação do Horácio, todos os anos cursos regulares de microscopia eletrônica, escolas, né, sempre quando o CBPF oferece essas escolas e eventos, né, a gente entra, né, fazendo a divulgação do Labinano e das técnicas presentes no Labinano, tá? Então, é, hoje, né, nessa escola do CBPF, a gente decidiu fazer um curso voltado para microscopia eletrônica de varredura, né? Então, é, bom, por que microscopia eletrônica de varredura? É uma das técnicas disponíveis no Labinano, tá? Então, o Horácio mostrou dois microscópios, eu diria, na verdade, quatro deles são baseados na microscopia eletrônica de varredura e é uma das técnicas mais usadas no CBPF pelos usuários externos e eu diria até pelos internos também. E eu me atreveria a dizer que no mundo, dentro da microscopia eletrônica, a microscopia eletrônica de varredura é a mais usada, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, por que essa escolha. Então, a microscopia eletrônica de varredura ou a microscopia eletrônica em geral são técnicas principalmente voltadas para caracterização, tá? Mas não é qualquer caracterização. É uma caracterização voltada para a nanoscala, para a microescala, né? Então, por isso que a gente tem falado nesse contexto da nanotecnologia, né? O Labinano é um laboratório voltado para nanotecnologia e nanociência. Então, nós precisamos de equipamento não só para nanofabricação, mas para nanocaracterização. A gente tem que conhecer o nosso material na escala nano, a gente tem que conhecer o que a gente fabricou na escala nano também, tá? Nesse curso, uma outra característica que a gente resolveu enfrentar, né, com bastante vontade, é trazer o laboratório para próximo de vocês, né? Então, já estamos aí há quase dois anos de pandemia, né, e afastado dos laboratórios. O CBPF, apesar de, bom, oficialmente fechado para os externos, né, a gente continuar trabalhando, mas o Labinano está parcialmente fechado para as pessoas externas, né? Então, a gente teve a vontade de trazer o presencial, né, para esse virtual, quer dizer, o prático, o microscópio, o equipamento para próximo de vocês, né, para a gente tentar parcialmente, né, quebrar essa barreira do virtual. Então, como vocês vão ver já já, muitas das nossas aulas serão oferecidas no microscópio, tá? Com amostras reais, e vocês vão visualizar na tela do computador de vocês, a tela do computador do Microscópio Eletrônico de Barredura, e a gente vai misturar esses conceitos teóricos do equipamento, que são muito ricos, né, os conceitos físicos do fecho de elétron, da interação eletromatéria, com a demonstração. Com a aula prática no microscópio, né, e espero que vocês aproveitem, né, e fiquem mais motivados com a Microscopia Eletrônica de Barredura. Bom, então, a partir de agora eu vou entrar mais a fundo nos conceitos da Microscopia Eletrônica de Barredura, né, para a gente entender um pouquinho mais essa técnica. Então, inicialmente, eu queria falar um pouco da bibliografia, né, então a bibliografia que nós utilizaremos... Um instantinho, pronto. A bibliografia que nós usaremos, principalmente, é esse livro do Goldenstein, tá? Então, se alguém quiser depois se aprofundar um pouquinho mais na técnica de Microscopia Eletrônica de Barredura, tem outros livros também mais avançados ou mais específicos de certas áreas, né, e outros livros que eu citarei ao longo dessa aula também, tá? Então, como é que vai ser o roteiro do curso? Hoje, eu pretendo falar sobre... Bom, o Horácio acabou de apresentar o Labinano, né, e eu vou falar uns conceitos fundamentais sobre interação eletromatéria e da Microscopia Eletrônica de Barredura, que esse nome aqui coloquei MEV, tá? A Microscopia Eletrônica tem muitas siglas, uma delas é o MEV, que é Microscopia Eletrônica de Barredura. Pra gente, na próxima aula, que é a segunda aula, amanhã, mesmo horário, né, a gente vai estar no microscópio fazendo uma demonstração e retomando os conceitos fundamentais do MEV e do seu funcionamento. A terceira aula vai ser só teórica, né, a gente não vai estar no... não estaremos no microscópio e a gente vai falar sobre duas sub-técnicas da Microscopia Eletrônica de Barredura, que são muito interessantes, tem conceitos físicos também bem legais e são extremamente aplicadas também em análises experimentais, em estudos experimentais, que é a espectroscopia de energia dispersiva de raio-x, que muitos conhecem como EDS, né? Então, essa técnica mais conhecida como EDS, a gente identifica a energia do raio-x, né, para analisar a composição química da sua amostra. Então, a partir desse detector, você vai identificar a composição da sua amostra na nanoscala, na microescala, que é o contexto dessa técnica, né, voltada sempre para a escala nano, micro. E uma outra técnica que a gente vai apresentar também é a difração de elétrons retospalhados, conhecidas como EBSD, né, Electron Backscattered Diffraction, tá? Então, essa é uma técnica que a gente faz difração de elétrons, né? Então, da mesma forma que você pode fazer difração de raio-x, a gente pode fazer difração de elétrons no MEV, né, com uma situação bastante particular que vai ser comentada. Então, é uma outra técnica bastante útil, interessante, com conceitos, né, de difração de elétrons, bastante legais, né, e vai ser abordado aqui também. Então, mais uma vez, essa técnica de EBSD é uma técnica que ela é utilizada para fazer difração de elétrons com escalas, né, nessa dimensão do nano, da nanociência, né, a ideia é a aplicação da difração de elétrons em amostras pequenas, em regiões pequenas, né. A quarta aula, a gente vai ao microscópio, exemplificar essas duas técnicas que eu mencionei, a técnica de EBSD e EDS, tá? Então, a gente vai colocar uma amostra e visualizar o padrão de difração, visualizar, né, o espectro de raio-x no MEV. E a quinta aula, né, a ideia aqui é fazer um paralelo, né, da microscopia eletrônica de varredura com a de transmissão. fazer um paralelo da técnica de EDSD e de difração de elétrons no microscópio de transmissão. Então, faremos também uma aula prática remota no microscópio eletrônico de transmissão para mostrar essas duas técnicas e uma parte teórica também do microscópio eletrônico de transmissão, tá? Então, gente, a partir de agora, vamos tentar entender, né, um pouquinho da microscopia eletrônica de varredura. Esse curso é um curso um tanto desafiador. Sabe por quê? É muito difícil, né, falar todos os conceitos, né, da técnica em pouco tempo, né, ainda mais querendo abordar uma parte prática, né, para motivar vocês. Então, eu tive que enxugar bastante, trazer, assim, os conceitos que eu acho fundamentais para vocês entenderem a técnica. Então, aquela pessoa que nunca viu um microscópio eletrônico, não sabe o que é, não sabe para que serve, eu fiz um grande esforço aqui para colocar o fundamental para vocês chegarem no final e entenderem, né, os conceitos fundamentais, tá? Então, eu coloquei logo nos primeiros slides algumas imagens, né, primeiro que imagens são bonitas e depois que às vezes eu começo a dar um curso, né, de microscopia eletrônica e eu percebo que eu só vou mostrar uma imagem lá no vigésimo slide, né? Então, para aquela pessoa que não entende direito à técnica, enfim, fica um pouco mais complicado. Então, eu coloquei algumas imagens que são imagens, inclusive, essa aí é do livro, do próprio livro do Bodenstein, que eu citei para vocês antes, né, para a gente, enfim, se familiarizar um pouco com o resultado que você pode obter. Eu vou mostrar algumas imagens e a gente vai falar principalmente sobre imagens nessa aula, né, até porque o MEV, a microscopia eletrônica de varredura, é um microscópio, né, como o nome diz, e ele forma imagens, tá bom? Mas ele não forma só imagens, como eu já mencionei, a gente pode fazer difração, a gente pode fazer espectroscopias, né, de raio-x, transmissão de perda de energia de elétron, você tem vários outros recursos também que não são só imagens, mas hoje ficaremos mais na parte de imagens. e aqui eu mostro, né, duas imagens do mesmo objeto, tá, é um radiolário, né, enfim, uma amostra biológica, né, e obtidas com a técnica abaixo, à direita, com a microscopia eletrônica de varredura, né, e à esquerda, em cima, com a microscopia ótica, né, então você vê que o microscópio de varredura, em termos de escala, pode ter até uma interseção, né, com o microscópio óptico, então a gente pode olhar uma amostra tanto com o microscópio óptico quanto de varredura, claro que se você for para dimensões menores, o microscópio eletrônico de varredura vai ter mais resolução que o microscópio óptico, né, mas existe essa interseção, né, e uma coisa que eu queria destacar, e o que o livro destaca com essas imagens, é um aspecto que talvez vocês já tenham percebido, vocês já tenham percebido olhando para essas imagens, que é a profundidade de campo, né, então na imagem de microscopia ótica à esquerda, a gente vê só uma pequena, um plano em foco, né, enquanto que na microscopia eletrônica de varredura você vê toda a extensão dessa profundidade da amostra em foco, né, então esse também é um dos motivos que muitos pesquisadores com seus diferentes temas de pesquisa procuram a microscopia eletrônica de varredura, né, para você ter grande profundidade de campo ou de foco, né, e conseguir tirar todas as informações necessárias da luz, né. Esse exemplo aqui também é um exemplo do livro, né, aí a gente pode sempre também olhar para a barra de escala, né, para ver em que dimensão a gente está olhando, mas é a imagem, né, de um rosto de um guerreiro demoníaco, que tem um capacete, né, acima, originalmente, né, de ouro, né, dourado, né, e estudo, né, dessa arte pela microscopia eletrônica de varredura, inclusive tem muitos, tem uma área toda da microscopia eletrônica de varredura que aborda amostras artísticas, né, então peças de artes, né, usando as técnicas de microscopia para entender, né, peças históricas no microscópio eletrônico. Bom, mas eu mostrei até agora duas imagens que não têm grandes aumentos, não é verdade? A imagem anterior tinha uma escala de um micrômetro, um micrômetro não, desculpa, de um milímetro, a escala da última imagem que o nosso próprio olho consegue enxergar, né, mas a gente consegue chegar com grandes aumentos na microscopia eletrônica de varredura como esses que vocês podem ver nessa imagem, né, então nessa imagem a gente vê pontinhos, né, uma coisa periódica e que está indicado aí nessa imagem, entre essas duas barras, uma distância de 0,21 nanômetros, tá, e a distância entre um ponto e outro é o espaçamento entre os átomos, nesse caso numa amostra de grafeno. Então aqui a gente já consegue falar, a gente já está falando, né, de altas, ultra alta resolução usando esse equipamento a ponto de você estudar a estrutura, né, a estrutura de materiais, né, a gente tem aqui a resolução do espaçamento entre os planos cristalinos da estrutura de um material. Bom, aqui mais exemplos, né, de, aqui são os dois, não, a esquerda em cima são cristais biológicos de calcita, né, a direita embaixo são filmes sintéticos de nanotubos de titânio, né, utilizados em implantes com diferentes aumentos, vocês podem ver. E aqui é nosso logo, logo, né, do curso mostrando várias possibilidades, né, que vocês podem abordar aí com a microscopia eletrônica de varredura, e a gente vai destacar, né, alguns detalhes ao longo da aula. Tá, então mostrei algumas imagens, né, de microscopia eletrônica de varredura, e agora vamos falar sobre os conceitos, né, físicos, o funcionamento do microscópio, de forma bem resumida. Quem tiver perguntas, vocês podem colocar no chat, né, que um dos professores aqui vai colocá-la, né, e eu posso responder junto com os demais professores. Pensando nesse conteúdo, né, e se eu pudesse resumir a microscopia eletrônica em poucos slides e palavras, eu usaria esse slide, né, nesse slide você ilustra, né, uma seta aqui na vertical, desse ano, que é o feixe de elétrons, né, a barra amarela, a sua amostra. Então, quando um feixe de elétron interage com o material, a sua amostra, pode ser até com o gás do ambiente, esse elétron vai interagir com o material. Então, isso é a interação eletromatéria, né, e da interação eletromatéria, você pode ter diferentes sinais, né, seja ele secundários ou a própria interação do feixe com o material. Então, quando o feixe incide, quando um elétron incide no material, ocorre essa interação eletromatéria e a possibilidade de gerar diferentes sinais. Então, esses sinais estão sendo ilustrados aqui. Se você puder colocar detectores específicos para cada um desses sinais, a gente consegue identificar essa informação que cada sinal pode trazer. Então, cada sinal desse tem um potencial de trazer uma informação sobre a sua amostra. Então, a gente vai falar aqui sobre o raio-x mais na frente, numa aula mais na frente, que pode trazer informações sobre a composição química da sua amostra. A própria luz visível, você pode botar detectores para detectar esse sinal. Elétrons secundários, elétrons retros espalhados. Então, eu estou comentando aqui nos sinais que retornam da amostra. Eu tenho os elétrons OG também. E se a sua amostra for fina o suficiente, existem sinais também que atravessam a sua amostra, principalmente utilizados na microscopia eletrônica de transmissão, os sinais que atravessam a sua amostra. Bom, então, se você puder identificar esses sinais, a gente pode construir imagens, pode construir espectros. Então, o microscópio eletrônico, seja ele de varredor ou de transmissão, ele é um instrumento que vai gerar os sinais. Como? Porque você vai emitir um feixe de elétrons sobre a sua amostra. E depois você vai detectar esses sinais. Então, aí você vai precisar de detectores específicos para o sinal de eletro secundário, para o sinal de raio-x, luz visível, etc. Então, o microscópio eletrônico é um instrumento que vai gerar os sinais, e depois ele vai detectar os sinais. Então, para a gente entender o microscópio eletrônico, a gente pode falar primeiro de uma fonte geradora de um feixe de elétrons. A gente vai falar também, eu vou falar rapidamente, sobre as lentes eletromagnéticas do microscópio, desse processo de interação de amostra, eletro-amostra, dos detectores, tá bom? Então, eu vou tentar abordar cada um desses temas bem suscitamente, para depois juntar e explicar o funcionamento do microscópio. Então, como eu disse, a alma do microscópio está na interação eletromatéria e geração dos sinais. Mas, para você incidir um feixe de elétrons sobre a amostra, você tem que gerar um feixe de elétrons. Então, tudo começa, essa história do microscópio eletrônico, nessa fonte onde ocorre a geração do seu feixe de elétrons, a emissão do seu feixe de elétrons. Eu coloquei aqui um exemplo de um tipo de fonte. Existem outros tipos também. Então, esse aqui é um exemplo de uma fonte termo-inônica. O Horácio mostrou um tipo de fonte desse tipo. Então, o material que vai emitir o feixe de elétrons é um cristal de hexaboreto de lantânio, mas poderia ser um filamento também muito parecido com os filamentos das lâmpadas, antigamente, onde você passava uma corrente elétrica. Então, assim como na lâmpada, onde tem um pequeno aquecimento daquele filamento, esse cristal vai ser aquecido. Todo esse ambiente está em condição de vácuo. Então, esse material que a gente vai chamar de cator, porque esse material é ligado a um cabo de alta tensão. Então, essa tensão aplicada nesse material pode variar. No caso do microscópio eletrônico de varredura, a gente aplica tensões bem baixas até 30 mil volts. Esse material é aquecido. Então, você passa uma corrente ali em um material que vai aquecer o cristal. Então, quando ele é aquecido, o material começa a emitir elétrons. Em seguida, por ter essa diferença de potencial em relação... Então, aqui, o catondo é ligado ao cabo de alta tensão. O filamento ou o cristal é aquecido. E aqui, olha, tem uma outra peça que é um anodo no potencial da terra, com um furo no centro. Então, você aquece para emitir elétrons. Existe essa diferença de potencial entre o catodo e o anodo e começa a ocorrer, não só ocorre a emissão do feixe de elétrons, como esse elétron que foi emitido no material é acelerado. Então, ele é acelerado por essa diferença de potencial entre o anodo e o catodo. Bom, falta só alguma coisa nessa explicação desse esquema. Tem alguma coisa aqui no meio que é chamada de vênalt, o cilindro de vênalt. Então, quando os elétrons saem dessa ponta e são acelerados, eles veem mais um potencial aqui, que é desse cilindro de vênalt, que está um pouquinho mais negativo que o catodo. Então, quando os elétrons saírem e verem esse potencial, eles vão ser focalizados nesse primeiro ponto. Então, essas linhas aqui, esse potencial indicado para essas linhas aqui, de potenciais, vão fazer com que o feixe elétron se focalize nesse primeiro ponto. Então, esse cilindro aqui, ele vai funcionar, que está um pouquinho mais negativo do catodo, como uma lente. É uma lente eletrostática que vai fazer com que os elétrons que saem desse ponto sejam focalizados aqui. Bom, então, aqui a gente tem uma fonte de elétrons, um feixe de elétrons que vai prosseguir passando desse buraco aqui. E algumas características importantes do feixe de elétrons do microscópio eletrônico é que eles são coerentes. Então, o que eu quero dizer com coerência? Quer dizer que os elétrons que estão nesse feixe, eles vão estar em fase e vão ter o mesmo comprimento de onda. Então, assim, uma luz branca é uma luz incoerente, que você tem todos os comprimentos de onda. E nesse caso, o seu feixe de elétrons tem uma pequena variação só do comprimento de onda. Uma variação tão pequena que a gente considera que é um feixe coerente, quer dizer, um feixe com o mesmo comprimento de onda, monocromático e coerente, porque todos os elétrons estão em fase. Essa característica vai ser muito importante quando a gente for falar de difração de elétrons, porque difração só vai ocorrer se você tiver uma fonte coerente e monocromática. E tem outra característica aqui que é o alto brilho. Então, quando eu falo alto brilho, que é um conceito também usado no síncroton, nos aceleradores, está relacionado com corrente. Então, esse feixe de elétrons tem uma corrente ali, que está limitado por esse feixe. E quanto maior essa corrente, mais sinal eu vou ter chegando nos seus detectores. Se você tiver uma corrente baixa, você vai ter pouco sinal para formar sua imagem, formar seu espectro. Bom, então a gente formou um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons vai entrar na coluna do microscópio, no ambiente vácuo, e a gente vai ter várias lentes. Assim como no microscópio óptico você tem muitas lentes no microscópio óptico, no microscópio eletrônico nós também temos muitas lentes. Depois eu vou até fazer uma boa analogia entre o microscópio óptico e eletrônico. Então, o microscópio eletrônico também é um microscópio, e um microscópio precisa de lentes. Só que as lentes aqui são eletromagnéticos, um pouco diferentes. Mas elas têm propriedades muito similares a lentes no microscópio óptico. Então, o que uma lente faz? A lente vai pegar os raios que saem de um ponto, vocês podem olhar desse ponto ou desse ponto, nesse objeto, nesse plano objeto. Aqui está ilustrado três raios em direções diferentes, e eles vão se encontrar no mesmo ponto no plano imagem. Então, essas são as propriedades das lentes. Raios paralelos vão se encontrar no plano focal. Então, a gente pode ver aqui um exemplo desses dois raios paralelos vão se encontrar no plano focal. E os raios que passam pelo centro da lente não são desviados. Então, essas propriedades das lentes que a gente conhece, da física óptica, também estarão presentes nas lentes eletromagnéticas. Então, elas devem funcionar e vão funcionar de forma bem similares, com particularidades em relação às aberrações. que eu não vou nem abordar aqui. Só mais um slide sobre lentes. Então, eu falei que as lentes eletromagnéticas são muito parecidas, pelo menos o funcionamento da lente com as lentes no microscópio óptico. Vou falar só mais algumas palavras de como elas trabalham. Então, as lentes eletromagnéticas são bobinas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma bobina. Só que bem no centro dessa bobina você tem um espaço onde o campo magnético é concentrado, que é produzido pelas bobinas. Então, aqui a gente tem nessa ilustração uma seção transversal de uma bobina. Os círculos são os fios dessa bobina, onde passa a corrente. E aqui as linhas de campo representam o campo magnético, que está ali presente no centro dessa bobina, que ele está ali concentrado. Então, o que acontece é que você tem, bem no centro dessas bobinas, essas peças aqui, que foram colocadas, são chamadas de peças polares, que vão fazer uma certa geometria ali, uma arquitetura dessas linhas de campo, bem no centro dessas bobinas. Então, vai ocorrer um efeito ali nessa região central da variação radial da intensidade do campo. Quer dizer, o efeito da variação radial da intensidade do campo, mostrado por essas linhas, possibilita que o elétron que esteja viajando aqui na vertical, próxima vertical nessa coluna, seja focalizado num ponto. Então, isso aqui vai ser a nossa lente. Então, essas linhas do campo elétrico, o campo elétrico é representado aqui por essas linhas radiais, elas vão interagir com o seu elétron na coluna do microscópio. E que tipo de interação é essa? É a força de Lorentz, que vai atuar sobre o elétron. Então, aqui acima está essa forma de Lorentz, tem a carga do elétron, o campo elétrico, a velocidade do elétron e o campo magnético. Nesse caso, nós não temos o campo elétrico, é só o campo magnético. Então, essa força vai depender da força do campo, que você pode avaliar em cada ponto ao longo de Z, dessa trajetória, e a velocidade do elétron, que vai depender da voltagem de aceleração do elétron lá no canhão. Então, eu lembro que no canhão, eu disse que eu posso acelerar o fecho de elétrons de voltagens bem baixas até os 30 mil volts, no caso do MEV. Então, quanto maior a aceleração, maior a velocidade e menor o comprimento de onda. E quando o elétron interagir com esse campo eletromagnético, vai interagir com esse campo através da força de Lorentz, e a gente pode decompor essa componente do campo magnético em uma componente BR e BZ, em cada ponto ao longo de Z. E aqui na direita está representando essas componentes ao longo de Z. Então, inicialmente, você tem uma componente radial que faz com que o elétron circule em torno desse eixo Z. Nesse ponto aqui é zero, depois ela inverte. E a BZ também vai ter o seu máximo bem nessa região central aqui da lente. Então, o elétron vai gerar em torno do seu eixo Z e vai ser focalizado em um ponto. E a gente pode pensar que essa lente vai funcionar de uma forma bem similar às lentes dos microscópios óticos. Então, gente, nós temos uma fonte, nós temos lentes. Vamos construir um microscópio? Vamos, tá? Então, aqui está representada a sua fonte, né? A ponta da sua fonte tem uma dimensão, que a gente pode chamar de BZ. É como se fosse a sua lâmpada, né? Que você bota antes da sua lente de vidro, né? É o seu primeiro objeto do sistema óptico. E você pode colocar lentes para formar um microscópio, né? Então, você tem o primeiro objeto, que é a sua fonte, uma lente, imagem. Depois, você tem uma outra lente. Então, o D1 é o seu novo objeto, que vai formar mais uma imagem. Então, aqui, a gente tem uma imagem final, né? Que foi feita a partir de duas lentes, né? E essa imagem é uma imagem da sua fonte, do seu objeto. Então, isso aqui, gente, é uma representação do microscópio eletrônico de varredor. Tá bom? Então, a partir daqui, você já pode entender um pouco essa máquina, né? Que tem uma fonte de elétrons lá, que é o D0. Uma primeira imagem e uma segunda imagem, que é o D2, né? Então, aqui, vocês podem perceber uma coisa interessante. Essa imagem que nós construímos, ela é menor do que a fonte, né? D0. Então, o que esse sistema de lentes aqui tá fazendo, ele não tá pegando um objeto pequeno e aumentando. Ele tá pegando um objeto um pouco maior e diminuindo. Então, a gente tá fazendo uma imagem da fonte bem pequena, tá? A gente tá fazendo um feixe de elétrons bem pequenininho. Sabe por quê? Depois, a gente vai pegar esse feixe de elétrons e vai varrer sobre a amostra, né? É um microscópio eletrônico de varredura. E a gente quer um feixe pequeno sobre a amostra e a gente vai entender mais à frente por quê. Então, a gente vai usar lentes eletromagnéticas, nesse caso, para reduzir a dimensão de um objeto, tá? Então, a gente tem uma fonte que pode ser de diferentes tipos, pode ter uma diferente voltagem de aceleração. O seu feixe vai ter uma característica, vai ter características, né? Como energia, variação dessa energia, né? Isso vai estar relacionado com a coerência. Todo o trajeto onde o feixe passa tem que estar numa condição de vácuo, né? Então, isso a gente não vai nem abordar. Mas o feixe de elétrons, se ele estiver passando numa condição de uma alta pressão, ele vai interagir com o gás do microscópio, né? E pode se espalhar. Então, tem que sempre funcionar em vácuo. Você tem lentes eletromagnéticas, que geralmente se chama uma lente condensadora ou outro objetivo. Tem aberturas, né? Que nem qualquer sistema óptico de microscópios, né? E, no final, você tem um feixe que vai chegar sobre a sua amostra. Então, essa é a disposição do microscópio eletrônico de barredura, né? Então, a sua amostra fica ali, na sua parte de baixo, que é o sample, né? Então, esse feixe vai chegar com um determinado tamanho, que a gente costuma dizer spot size, tamanho da sua sonda, que pode ser na ordem de 1 nanômetro, 5 nanômetros, e uma determinada corrente. Então, a corrente vai estar relacionada com o seu sinal, como eu já disse. Quanto mais corrente, mais sinal. Bom, então a gente chegou à amostra. Então, eu estou contando aqui a história do feixe de elétrons, né? Dentro do microscópio eletrônico de barredura. Então, nesse ponto aqui à esquerda, o feixe está chegando à sua amostra, um certo tamanho, né? Definido aqui pelo DP, dimensão da sua sonda. Uma determinada corrente, que eu chamei aqui de IP. Um determinado alfa, P de prova, né? Um determinado ângulo, né? Ou semiângulo. E V0 é a energia do feixe, que vai depender, mais uma vez, da energia, da voltagem de aceleração lá no canhão de elétron. Bom, então ele chegou até a amostra. E aqui à direita, a gente vê uma simulação, né? De Monte Carlos, desse feixe de elétrons, né? Interagindo com a sua amostra. Então, aqui tem uma amostra de mais ou menos 2.750 nanômetros, mais que isso, né? Uma amostra bem espessa. E o feixe, ele vai interagindo com a sua amostra. Não terei tempo aqui de falar muito de sessão de choque, de livre caminho médio, porque não vai dar muito tempo, né? Mas você pode simular essa interação do feixe de elétrons. Então, o feixe de elétrons pode interagir de diferentes formas com a sua amostra. Ele pode perder energia, ele pode não perder energia, né? Quando ele perde energia, ele já vai interagir de outra forma com a sua amostra. E esse cenário é bem interessante, né? Tem conceitos bem legais aí da interação eletromatéria, né? E aí a gente volta para aquele primeiro slide, né? Que eu mostrei para vocês, que é a interação eletromatéria, né? E a ocorrência de diferentes sinais. Então, como eu disse, o feixe, ele vai interagir com a sua amostra, né? Na verdade, quando você faz uma simulação daquelas, ele pode começar a penetrar na sua amostra sem ocorrer interação, né? Isso vai depender do livre caminho médio, da sessão de choque, do tipo de material e da energia do seu feixe, né? Mas quando ele interage, ele pode interagir dessas formas que eu estou ilustrando para vocês nesse slide, né? São os sinais e os tipos de interações mais importantes no contexto da microscopia eletrônica, né? Então, o feixe, ele pode interagir à amostra e seguir o seu caminho, né? Ele pode interagir e ainda ter energia para continuar essa trajetória dentro da amostra. Esses são chamados elétrons inelásticos. Ele pode espalhar sem perda de energia para gerar, por exemplo, processo de difração, né? E ele pode gerar sinais secundários, né? Que estão mostrados aqui, aqui em cima principalmente. Ele pode colidir com a sua amostra e retornar, tá? Então, esse é chamado... Agora eu vou pontuar os mais importantes, né? Que eu vou comentar daqui para frente para formar imagens no MEV, né? Então, um feixe de elétrons, ele pode interagir com a sua amostra e gerar um ângulo tão grande, né? Que ele vai retornar da superfície da sua amostra. Então, esses elétrons são chamados de elétrons retroespalhados. Que é o próprio feixe de elétrons que interage com a sua amostra e retorna da superfície, tá? Mas, então, a gente... Daqui a pouco, não esquece desse nome não, ó. Elétrons retroespalhados, ou BSE, né? Vocês vão ver nos slides. Mas o feixe também, ele pode interagir com a amostra perdendo energia, né? Que é o processo inelástico. E essa perda de energia... Essa energia depositada na amostra vai ocorrer, né? A geração de sinais secundários. Como, por exemplo, os elétrons secundários. O raio-x característico, luz e elétrons OG. Os elétrons secundários, né? É um outro tipo de sinal formador de imagens, né? Então, como o próprio nome diz, é um elétron secundário. Não é o próprio feixe de elétrons, né? Do seu feixe que vai bater na sua amostra e retornar. É um sinal secundário a partir da interação inelástica do feixe com a amostra. Quer dizer, o feixe interage com a amostra, perde energia. E essa energia, ela é convertida num elétron secundário. Assim como o raio-x característico. Ou o elétron de OG, né? Então, queria que vocês focassem agora em dois tipos de sinais. Que são os elétrons secundários e os retros espalhados, tá? Então, aqui ó. Elétrons secundários e retros espalhados. Que esses sinais são os sinais formadores de imagens no MEV, que eu vou continuar falando agora, tá bom? Então, na próxima aula, quer dizer, daqui a duas aulas falaremos dos raios-x característicos também, né? Para a técnica de EDS. Então, vamos lá. Vamos falar de um desses elétrons formadores de imagens, que são os elétrons secundários, tá? Então, gente, eu tô indo aqui, tá? No embalo. Se alguém tiver uma pergunta e quiser colocar aqui, fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá bom? Devarinho aqui pra água. Então, esses elétrons secundários, né? São elétrons da banda de valência e condução, tá? Do átomo. Que eles vão ser ejetados, tá? Daquele átomo, da sua amostra. Eles só vão escapar da sua amostra, né? Da superfície da sua amostra, se eles estiverem próximos à superfície. Isso acontece, eu vou avançar só um pouquinho aqui, talvez mais um, né? Que eles são... Vou voltar. São sinais... Aqui tá a distribuição de energia dos elétrons secundários, tá? Eles são os sinais que têm até 10, 15 elétron-volts. Ou seja, eles têm baixa energia, tá? Lembre que o feixe de elétrons, eles têm até 30 mil elétron-volts. E aqui a gente tá falando de 5 elétron-volts, menos de 5 elétron-volts. Então, são sinais de baixa energia, né? Que são gerados ao longo da trajetória do feixe. Então, aqui tá ilustrando o feixe de elétrons entrando na sua amostra, né? Depois, eventualmente, ele saiu pra formar um retroespalhado. Então, estão aqui os dois tipos de sinais mais importantes formadores de imagem. Os elétrons secundários e os retroespalhados. O retroespalhado é o próprio feixe de elétron. E o secundário é um sinal, como diz o nome secundário, da interação inelástica do feixe com a amostra. Então, o feixe entrou com uma certa energia, ele vai perdendo energia pra formar os elétrons secundários e ele sai com um pouco menos de energia, chamado os retroespalhados. Então, como eu disse, os elétrons secundários têm baixa energia. Se eles têm baixa energia, eles têm um pequeno poder de penetração na amostra. Ele tem alta seção de choque, baixo livre caminho médio. Isso quer dizer que, se ele for originado no interior da amostra, ele vai ser absorvido pela própria amostra. Então, só aqueles que forem originados próximos à superfície serão capazes, se eles forem na direção da superfície, de saírem da superfície. Então, por isso, ele é um tipo de sinal que fornece informação da superfície da sua amostra. Então, eles fornecem informações sobre a topografia da sua amostra, o relevo, aqueles detalhes da superfície. Aqui está ilustrando o feixe de elétrons interagindo com a superfície material e os elétrons secundários sendo emitidos e sendo atraídos pelo detector. Uma coisa interessante é que, à medida que você inclina a superfície da sua amostra, aqui a gente está vendo uma região plana, aqui um pouco mais inclinada e aqui muito inclinada, você tem um aumento da emissão dos elétrons secundários. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, se você aumenta o sinal, quer dizer que essa região aqui vai corresponder a um nível de sinal maior. Então, aí você começa a construir o contraste da sua imagem. Por quê? Porque aqui você tem muito sinal, aqui você tem menos sinal. E, dependendo da posição do detector, essa região, apesar de ter muito sinal, poucos sinais, poucos elétrons secundários vão conseguir chegar ao detector. Então, aqui a gente já está começando a introduzir o conceito de contraste. Então, em algumas regiões você tem pouco sinal, outras muito sinal, e você consegue, então, construir um contraste da sua imagem final. Chegaremos lá. Ainda vamos falar sobre o detector que está no meio do caminho. Então, aqui um exemplo da contribuição do contraste dos elétrons secundários. Nessas esferinhas aqui, nessa imagem à direita em cima, que é do logo do nosso curso, são esferas. Então, existe uma diferença de contraste na borda das esferas. Então, isso se deve, geralmente, às bordas da esfera, em relação ao feixe de elétrons, fica um pouquinho mais claro nas regiões mais inclinadas e nas regiões mais inclinadas voltadas para o detector. Então, você consegue essa sensação de relevo, se vocês olharem essa esfera aqui, ou essa aqui de baixo, vocês reparem que o lado esquerdo está um pouco mais claro. Então, está mais claro por quê? Porque é uma superfície inclinada em relação ao feixe de elétrons, em relação à base dessa esfera. E porque o detector está à esquerda, está posicionado à esquerda. Então, essa parte fica mais clara que a parte da direita. Então, os elétrons secundários são sinais que trazem informação do relevo, da topografia. Bom, vamos falar agora dos elétrons retrospalhados, que são esses aqui, o feixe de elétrons que saiu da sua amostra. Esse sinal tem um aspecto bem interessante e a gente vai demonstrar na aula prática. O coeficiente deles, quer dizer, a quantidade desses retrospalhados gerada vai depender do número atômico da sua amostra. Então, quanto maior o número atômico, como vocês podem ver nesse gráfico, maior vai ser o sinal emitido de retrospalhado. Então, esses sinais são muito utilizados para você identificar diferentes números, elementos de números atômicos diferentes na sua amostra. Então, por exemplo, essa imagem aqui do globo, vocês reparem que tem alguns grãos que são bem claros. Por que eles são bem claros? Porque eles têm um número atômico maior e o elétron, quando passar nessa região, o feixe de elétron, ele vai emitir um coeficiente de retrospalhados muito maior. Então, se ele emite mais sinal nessa região, o detector captura mais sinal e essa região vai ficar mais clara. Uma coisa que eu posso deixar passar é que os elétrons retrospalhados, uma característica interessante, eles têm mais energia que os elétrons secundários. Então, lembre que os elétrons secundários, eles têm essa distribuição de energia próximo de 5 elétron volts. E os retrospalhados, eles estão, se a gente dividir todos os elétrons que saem da amostra, esse pico aqui, 3, está centrado mais ou menos em 5 elétron volts e depois você tem uma distribuição de energia desse modo aqui, onde estão aqui todos os elétrons retrospalhados. Uma região 2 é uma região de interseção entre os secundários e os elétrons retrospalhados. Então, o que vocês podem lembrar disso aqui? Que os elétrons retrospalhados, eles têm mais energia que os elétrons secundários. Poxa, mas por que isso é importante? Não é tudo elétron, no final das contas. Pois é, é tudo elétron. Mas é interessante que cada um traz uma informação potencialmente diferente e a gente pode usar detectores para identificar só os elétrons retrospalhados ou identificar predominantemente os elétrons secundários. Por quê? Se a gente quiser estudar mais o relevo, a gente vai usar um tipo de sinal. Se a gente quiser estudar mais o número atômico, a gente pode usar um outro tipo de sinal, que são os retrospalhados, com outro tipo de detector. Então, esse tipo de abordagem a gente vai fazer na aula prática amanhã, tá bom? Então, a gente vai usar detectores só para secundários e só para retrospalhar. Professor, Ross, houve uma pergunta aqui do Gabriel Massad, talvez você queira respondê-la agora, sobre esse fecho de elétrons, dependendo da amostra, poderia danificá-la? Sim, essa é uma questão também bastante importante, né? A gente poderia ficar um bom tempo discutindo isso, né? Então, você pode ocorrer diferentes tipos de danos do fecho de elétrons com a amostra. Então, eu vou citar três danos principais. Um deles é o aquecimento, tá? Então, era a interação do fecho com a amostra. Você vai gerar fônos, quer dizer, aquecimento. Então, eventualmente, o aquecimento pode danificar a sua amostra. Imagina uma amostra sensível, como um polímero, se esquenta, ela pode deformar, tá? Uma resina. Segundo, radiólise. Você pode romper ligações químicas e transformar o seu material, tá? Até estruturas cristalinas podem ser modificadas em contato com o fecho de elétrons. E sputtering, né? Então, existe um equipamento de sputtering, um processo de sputtering. Isso pode ocorrer no microscópio. Quer dizer, o sputtering é você, o fecho de elétrons, ele começa a injetar átomos da sua amostra. Então, você joga o fecho de elétrons na amostra, você começa a tirar átomo por átomo da sua amostra. E quando o átomo, ele não sai da sua amostra, ele fica no interior da amostra, mas deslocado é chamado de NOCON, tá? Então, esses são os principais eventos que podem estar relacionados também, que vão estar relacionados com as características do seu fecho, energia, corrente e da sua amostra. Então, amostras que têm número atômicos maiores sofrem menos NOCON, sputtering, né? Polímeros, você gera mais radiólise. E tem outro efeito também, que não é exatamente dano, mas é bastante importante no MEV, que é, você vai gerar carga, né? Então, tem amostras que não conduzem o fecho de elétrons, então, a gente tá jogando um fecho de elétrons sobre a sua amostra, né? Se essa amostra não for capaz de conduzir aquela carga, o fecho, os elétrons em sua superfície, você vai ter um acúmulo de carga, né? Então, a carga vai acumular, então, você vai criar um potencial na superfície do seu material que vai começar a interagir com o fecho de elétrons, que você vai ter vários efeitos de carga, né? Então, o fecho de elétrons vai começar a ser defletido até o ponto que você pode gerar um espelho eletrostático. O fecho de elétrons vê uma carga tão grande e retorna, né? para o sentido inverso. Então, vamos seguir. Então, a gente falou aqui, gente, lembra daquela frase que eu falei, né? Mais ou menos no meio da aula aqui, o microscópio eletrônico, ele é um instrumento que gera sinais e ele detecta os sinais. Então, a gente já falou do canhão de elétrons, da interação eletromatérica que vai gerar diferentes sinais, né? E agora a gente precisa de detectores, porque a gente não vai detectar esses sinais com nossos próprios olhos, como é no microscópio óptico, né? Uma fonte de luz. Então, a gente precisa de detectores. E eu vou comentar aqui, principalmente desse tipo de detector aqui, mas vou brevemente comentar sobre o outro, como nós podemos detectar esses sinais. Então, aqui, olha só. A gente está falando de dois sinais principais, por enquanto, tá? Estamos falando de dois sinais principais, por enquanto, que são os elétrons secundários e os elétrons retroespalhados, tá bom? Então, esse detector aqui, que está aqui à direita, olha aqui, a gente está vendo o feixe de elétrons, a amostra que foi desenhada aqui inclinada, né? E os sinais de enretro espalhado e os sinais de elétrons secundários gerados e que estão sendo coletados por esse detector, tá bom? Então, esse detector, ele tem até um aspecto histórico interessante, né? Que ele foi importantíssimo para o desenvolvimento da técnica, né? Já que essa quantidade de sinal que sai da amostra é pequena. Então, você tem uma corrente pequena e, para isso, você precisava de detectores bem sensíveis para detectar esses sinais. Então, esses detectores desenvolvidos por Everhart Torley, né? Eles foram fundamentais para o desenvolvimento da técnica, tá? Então, eles são de 1960, é o nome dos pesquisadores. E, na verdade, ele é um cintilador fotomultiplicador. Então, aqui, nessa superfície, nessa parte da entrada do detector, é um cintilador. Então, quando o elétron interagir com esse material, ele vai emitir luz, né? E depois você tem um fotomultiplicador, entendeu? Então, é um detector... Ele é quase que presente em todos os microscópios eletrônicos de varredura. É raro encontrar um MEV100. Ele tem grande eficiência para elétrons secundários, tá? Mas muitos acham que esse detector é dedicado aos elétrons secundários, mas não são, tá? Esse detector também pode detectar os retroespalhados, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse detector. Na aula prática, a gente vai voltar a falar sobre ele. A gente vai usar esse detector, vai usar outros detectores também. Tá? Então, esse detector, eu só ampliei aquele... Ele tem uma grade coletora. Então, essa grade, ela tem um potencial que pode ser positivo, 300 volts, nessa ordem, né? Ou negativo. Então, se ele for positivo, ele vai atrair os elétrons de baixa energia. Se for negativo, ele vai repelir os elétrons de baixa energia, que são os elétrons secundários, e só os retroespalhados poderão entrar, já que eles têm bastante energia. Então, os elétrons que entrarem aqui, dentro dessa caixa aqui, desse detector, vocês veem que tem uma caixa aqui, e tem um potencial de 12 mil volts aqui dentro, né? Então, esse potencial positivo vai acelerar os elétrons, principalmente secundários, que entrarem nesse ambiente, né? Mas por que a gente vai fazer esses elétrons acelerarem? Porque um elétron de baixa energia não vai emitir luz no cintilador. Então, para ocorrer emissão de luz no cintilador, você tem que acelerar aquele elétron de baixa energia, né? Que vai incidindo com o cintilador para emitir luz. Então, os elétrons agora com alta energia vão emitir luz aqui no cintilador, essa luz vai entrar nesse tubo de luz, né? light pipe, até uma fotomultiplicadora, onde esse sinal será amplificado, né? Esses fotos serão multiplicados. Bom, eu vou pular a fotomultiplicadora aqui. Esses mesmos tipos de detectores, eles são presentes dentro da lente. Então, no microscópio a gente vai usar esses detectores, né? Então, os elétrons secundários, eles vão ser capturados pelo campo magnético aqui da lente e eles vão ser coletados no interior da lente por esses mesmos detectores, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, na aula prática a gente comenta um pouquinho mais sobre eles, né? E tem os detectores que são mais dedicados aos BSE. Quem são os BSE? São os elétrons retroespalhados, backscattered electrons, né? Então, se você pensar naquele mesmo detector anterior, sem a grade coletora, com aquele potencial positivo, sem aquele potencial acelerador, né? Só com o cintilador, ele vira um detector de BSE, né? Se você botar esse detector próximo da amostra, os retroespalhados, eles têm energia suficiente para emitir luz no cintilador, né? Quem não tem energia são os secundários, mas os retroespalhados têm. Então, esse detector passa a ser um detector exclusivo, né? De retroespalhados e você pode fazer esse detector não assim, né? Como mostrado, mas você pode construir um cintilador abaixo da lente. Então, aqui tá mostrando a lente no microscópio, ele passa no meio da lente, né? Os retroespalhados são emitidos e capturados pelo detector, que é um fotomultiplicador, né? Então, esse é um tipo de detector de retroespalhados. Existem também os detectores de semicondutores, né? Que são também bastante usados no microscópio eletrônico de varredura, que eles detectam exclusivamente os elétrons retroespalhados. E esses tipos de detectores, eles são divididos em quadrantes eletricamente isolados. Então, você pode coletar o sinal que entrou só em um quadrante, né? Ou misturar, somar os sinais que entram nesses dois quadrantes e subtrair pelos quadrantes vizinhos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na aula prática. E a aplicação desses quadrantes isolados eletricamente também, tá? Bom, então, gente, olha só, falamos até agora da fonte de elétron, das lentes eletromagnéticas, da interação eletromatéria, ou seja, geração de sinal que captura desses sinais. Agora, a gente precisa entender o equipamento como um todo, que é fundamental para a gente fechar agora o entendimento, né? Dessas uma hora de aula que eu falei até agora da microscópio eletrônico de varredura. Nesse momento, eu queria fazer um paralelo do instrumento, né? Que é o microscópio eletrônico de varredura com o microscópio óptico, que é um instrumento que a maioria conhece bem os microscópios. Inclusive, o microscópio óptico é um símbolo da ciência, né? Então, aqui na esquerda está representando um microscópio óptico onde o nosso olho está na parte de baixo, tá? Geralmente, a fonte fica embaixo e a gente vê por cima, né? Mas aqui está o contrário. Então, a gente tem uma lâmpada de filamento, aquelas lâmpadas antigas. Poderia ser uma LED. Lente, uma lente condensadora. Então, as lentes condensadoras vão trabalhar com essa fonte de luz para focalizar ou desfocalizar. Você tem diferentes modos de projetar essa luz sobre a amostra. Você ilumina a região da amostra onde você quer fazer a imagem. após a amostra tem uma lente objetiva, né? E uma lente, uma ocular chamada, né? Que vai projetar, então, uma imagem mesmo que virtual na retina do nosso olho, tá? Então, esse esquema aqui, gente, uma coisa que eu queria realçar aqui, que a gente tem o nosso objeto, essa amostra, lente e uma imagem, tá? A nossa imagem é de toda a região iluminada pela luz, né? Do microscópio. O microscópio eletrônico de transmissão tem uma estrutura bem similar, né? Fonte, nesse caso, é de elétrons. Lente condensadora, que nesse caso é eletromagnética. E você ilumina toda a região onde você quer fazer uma imagem, né? Então, você vai iluminar com o feixe de elétrons, né? O seu objeto. Em seguida, você tem uma lente, né? E a formação das imagens, tá? Então, a gente tem aqui um esquema. A sua amostra é o objeto e você tem a imagem que vai ser ampliada por várias lentes até que ela vai ser projetada numa tela fluorescente, né? Porque o elétron, quando interage com a tela fluorescente, vai emitir luz e a gente vai conseguir visualizar a imagem, tá? Então, o microscópio ótimo eletrônico tem uma estrutura similar de fonte, que vai iluminar um objeto, né? Uma lente que vai formar a imagem desse objeto, que é a sua amostra. Agora, reparem bem como é o microscópio de varredura, né? Então, no microscópio de varredura, você tem uma fonte de elétron igual à do microscópio eletrônico de transmissão, né? Que cumpre a mesma função de uma lâmpada no microscópio ótimo. Você tem duas lentes, né? Que são chamadas uma lente condensadora e a seguinte de objetivo, mas, enfim, são dentes que vão fazer uma imagem. A imagem dessa fonte. Essa imagem vai ser focalizada, vai ser projetada no seu objeto, na sua amostra. E acaba o microscópio, tá? Então, todo o esquema, a configuração do microscópio eletrônico de varredura é para você pegar a fonte, né? Que vai ser, nesse caso, o objeto do seu sistema óptico e vai projetar na superfície da sua amostra essa fonte com tamanho muito pequeno, tá? Então, a gente quer fazer um feixe de elétrons bem pequeno, na ordem de um nanômetro, um pouquinho mais, né? Na superfície da sua amostra e você vai varrer esse feixe de elétrons na superfície da amostra. Então, esse sistema óptico do MEV, ele é usado para tornar o feixe muito pequeno, né? A imagem, nesse caso, da sua amostra, ela é construída pelo processo de varredura e não pela uma lente, né? Então, isso é um conceito, é fundamental. A imagem final do microscópio eletrônico de varredura, ela é formada ao longo do tempo, pelo processo de varredura. Já no microscópio óptico de transmissão, a sua imagem, ela é formada instantaneamente, né? Pelo sistema óptico, onde você tem a sua amostra, que é o objeto, lente e imagem, tá? Nesse caso da varredura, o seu objeto não é a amostra, né? É a própria fonte de elétron. E a imagem é construída por um processo de varredura, tá? Então, isso é um esquema fundamental na varredura e amanhã, na aula prática, eu vou insistir nesse conceito, né? Do sistema óptico do microscópio de varredura. Então, vamos seguir, né? Então, aqui são esquemas e ilustrações do microscópio eletrônico de varredura, fonte, lentes e eu vou falar aqui nesse slide uma outra parte do microscópio que é fundamental, que realiza o processo de varredura. Então, aqui, olha, e tá sendo mostrado aqui, você tem bobinas defletoras, chamadas de, em inglês, de scan coils, tá? Então, são bobinas para varredura ou bobinas defletoras. Então, essas bobinas que não são lentes, são só bobinas, elas inclinam o feixe de elétrons, de modo a você realizar um processo de varredura, tá? Então, essas bobinas vão receber uma corrente elétrica, de modo que você vai endereçar o feixe para posições específicas na superfície da sua amostra, né? Então, você vai varrer. Inclusive, gente, uma coisa interessante, no desenvolvimento da microscopia eletrônica, era uma época onde se tinha um grande investimento na tecnologia dos televisores, né? E para quem é um pouco mais, né? Pegou essa época das televisões de tubo, a televisão, né? A formação da imagem da televisão também ocorria a partir de um processo de varredura, né? Desse tubo catódico na superfície da televisão, né? Inclusive, pesquisadores que atuavam na área da microscopia eletrônica também trabalhavam em empresas ligadas a esses equipamentos de televisão, né? Então, você constrói uma imagem ao longo do tempo. Não existe lente entre a sua amostra e a sua imagem, né? Existe um processo de varredura. Então, o seu feixe varre ponto a ponto sobre a sua amostra. Em cada ponto, ele detecta uma quantidade de sinal, tá? Então, esse ponto na amostra está relacionado com esse pixel na sua imagem, que tem uma certa intensidade de sinal. Então, esse pixel tem mais sinal que o pixel anterior. Por quê? Porque nesse processo de interação eletromatéria, você gerou mais retroespalhado ou mais eletrosecundários, porque você tem um diferente número atômico ou porque você tem uma região mais ou menos inclinada, tá bom? Então, é assim que se constrói o seu contraste. Então, você tem aqui uma transferência de informação. Esse conceito eu acho bem interessante. A imagem do MEV não é real como a de um microscópio ótico. Em imagens reais, raios ligam pontos do objeto, né? Desculpa, ligam pontos da amostra à imagem, né? Nesse caso, não é isso que ocorre, né? O que você tem é a imagem formada ao longo do tempo pelo processo varredor. Nesse caso, a imagem poderá ser formada se houver uma correspondência entre o ponto da amostra ao ponto da sua imagem, né? E, para isso, esse processo de varredura tem que ser sincronizado. Então, isso é uma característica do microscópio eletromo de varredura, né? Então, eu vou falar outros conceitos importantes também da varredura. Então, a gente falou agora como se forma a imagem. Se forma pelo processo de varredura, né? E como ocorre a magnificação? Como você constrói uma imagem, mesmo que não real, com aumento maior ou menor? Então, para fazer isso, você precisa varrer uma região menor na sua amostra. Então, quanto maior essa região que você varre na sua amostra, menor o aumento. Quanto menor essa região varrida na sua amostra, maior o aumento. Então, a magnificação, o processo de aumento depende somente dessas bobinas defletoras e não tem relação com o lente. Então, o que você precisa... Se você vai varrer 250 pontos por 250 pontos, uma matriz de 250 por 250. Você precisa varrer essa matriz numa região menor. Quanto menor, maior o aumento. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de mostrar aqui, né? Então, você pode varrer, por exemplo, uma matriz de 512 pixels por 512. Nesse caso, você está representando só três pontos, três por três, né? Então, vamos dizer que com 200 vezes aumento, você tem o tamanho do seu pixel de 976 nanômetros. Se você passa a ter o mesmo número de pixels, 512 por 512, só que com 1.000 vezes aumento, agora o tamanho do seu pixel já é de 195 nanômetros. Então, se você imaginar que você tem um feixe de diferentes tamanhos, você vê que o seu feixe cabe dentro desse pixel. Se você aumenta ele um pouco, ainda cabe. Se você aumenta mais ainda, ele começa a transbordar do pixel. E se você faz um aumento maior, o seu feixe que era pequeno, para aquele tamanho de pixel já não é tão pequeno, né? Ele fica ali justo, né? E um feixe maior começa a transbordar e esse feixe aqui agora fica muito maior. E agora, qual é a relação do tamanho do feixe com a magnificação? À medida que você faz aumentos maiores, o seu pixel sobre a amostra fica cada vez menor. É como a gente está vendo aqui. E o seu feixe, quando varre aquele pixel, ele tem que trazer informação só desse pixel, né? Eu não quero informação do pixel vizinho. Então, esse caso aqui, por exemplo, o seu feixe está muito grande em relação ao tamanho do pixel. Então, o que eu preciso fazer no microscópio? Eu preciso fazer um feixe menor, de modo que o seu feixe de elétrons caiba dentro do seu pixel. Como eu faço um feixe menor? Aí, eu uso o sistema óptico do microscópio, né? Para fazer um feixe menor ainda, né? Para desmagnificar a fonte de elétrons, tornar aquele feixe menor ainda, para ele cair dentro do pixel e eu tirar o sinal só daquele pixel e não do pixel vizinho. Bom, então, você tem o processo de varredura para a formação da sua imagem, né? E na sua imagem, a gente precisa de contraste para identificar as estruturas. O que é o contraste? O contraste é a diferença de intensidade, de sinal, desse pixel para o pixel vizinho, tá bom? Então, a gente pode definir o contraste como a diferença desses pixels, né? Divididos, por exemplo, pelo background. Vamos supor que S1 é a minha estrutura e S2 é o fundo, é o background, né? Daquela estrutura que eu quero fazer imagem. Então, a gente vai ter esse contraste variando de 0 a 1, né? Então, 0 é se não tem contraste, a região desse ponto vai ser igual ao ponto vizinho e, à medida que você tem variação de sinais entre dois pontos, né? Você vai aumentando a quantidade, quer dizer, vai aumentando o seu contraste. Então, o seu contraste, aqui tá um exemplo de contraste do sinal de retroespalhado. Então, aqui você tem sinais grandes porque você tem um número atômico maior. Aqui você tem sinais menores porque tem um número atômico menor. Aqui também você tem uma variação de contraste por conta dos retroespalhados. Então, esse contraste pode variar de diferentes elementos da tabela periódica, né? Por exemplo, alumínio por silício, ferro e ouro, né? Quanto maior a diferença do número atômico, maior o seu contraste, né? Vai aparecer na sua imagem. E no caso de topografia, né? Que você vai aumentar o contraste quando você tiver uma região mais inclinada emitindo mais eletrosecundários, tá? Então, a gente tá fazendo uma separação aqui do contraste gerado pelos retroespalhados, nesse caso aqui, que traz informação de número atômico. Então, a gente vai relacionar esse contraste com o número atômico e o contraste gerado pelos eletrosecundários que estão relacionados com a topografia. Quer dizer, relevos maiores, maior emissão de sinal, né? E maior o contraste também. Então, aqui alguns exemplos, uma amostra, né? Que você tem uma variação do relevo. Algumas regiões vão estar mais claras, outras mais escuras. Mais uma vez, relacionada à inclinação da sua amostra, né? E essa inclinação voltada para o detector também. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu ia fazer alguns comentários aqui sobre outras formas de trabalhar o detector, mas eu prefiro terminar um pouquinho antes para abrir para perguntas de vocês. Enfim, esses outros detalhes aqui sobre a configuração do detector, os tipos de contraste, a gente pode abordar na próxima aula que será prática lá do microscópio, tá? Então, se os demais professores quiserem também abrir os seus vídeos agora para a gente fazer alguns comentários aqui e ler algumas perguntas, fiquem à vontade. Bom, essa aqui é a pergunta do Gabriel. Tem mais perguntas ou não? Nenhuma no chat? Ah, apareceu uma. Gabriel, você gostaria que eu abrisse seu áudio para você fazer essas perguntas pessoalmente? Se a pessoa quiser, fique à vontade. Posso ler, Jade? Pode, pode. Então, o Juliano aqui perguntou, na análise das imagens, geralmente se costuma utilizar técnicas de processamento de imagens. Então, Juliano, sim, né? Você tem vários tipos de processamento de imagens, né? Então, tudo que eu mostrei até agora são imagens que são geradas pelos detectores, né? Sem nenhum tipo de processamento, mas existem vários tipos de processamento para diferentes aplicações. Então, você pode usar processamentos para otimizar o contraste dessas imagens, para melhorar o contraste dessas imagens. Você pode usar diferentes tipos de filtros. Você pode usar processamentos para medir tamanho de partícula, por exemplo, né? Que se faz muito também microscopia ótica. Você pode usar processamentos de imagens para revelar estruturas de três dimensões, fazer reconstrução de tomografias de elétrons, né? Então, existe uma grande área, assim, de pesquisa que utiliza diferentes tipos de processamento de imagens. Muito obrigado. Aqui, olha, agora estão entrando algumas perguntas aqui, olha. O DeVilson, Fonseca. O senhor sabe me informar se tem aplicação no MEV referente ao COVID na parte física? Olha, eu vi muitos resultados de microscopia eletrônica de transmissão para o COVID, né? Muitas aplicações, mas, assim, existe uma área na microscopia eletrônica de varredura que a gente está abordando aqui, de fazer imagens, né? Então, existem grandes aplicações da microscopia eletrônica de varredura diversas aqui, né? Então, desde áreas biológicas, químicas, físicas e materiais, né? Então, uma dessas é imagens de células. Então, tem muitas pesquisas que foram desenvolvidas na área do COVID, né? Que fizeram a interação do vírus com células e, em seguida, imagens, né? Dessas células após processamento no microscópio de varredura, eu acredito, né? O Jefferson perguntando, você poderia comentar mais sobre a fonte de elétrons, do feixe de elétrons? A fonte baseia-se em uma emissão termo-iônica? Existe uma vida útil da fonte? Algum desgastes? Então, sobre fonte de elétrons, existem dois tipos de fontes. Quer dizer, existem alguns tipos de fontes, mas a gente pode dividir em dois processos principais. Os termo-iônicos, né? Que você está comentando. Então, o termo-iônico se baseia principalmente no aquecimento da fonte. Então, é o aquecimento que faz a fonte emitir os elétrons. Depois, os elétrons precisam ser acelerados, que é uma segunda etapa. Então, existem fontes que não serão aquecidas, que a emissão dos elétrons não será dada pelo aquecimento, e sim pelo campo elétrico. Então, você aplica um campo elétrico bem alto, e para isso você usa uma ponta bem pequena. Geralmente, o material é diferente também. E essas fontes são chamadas de emissão por campo. As talas de FEG, Field Emission Gun, que você pode até aquecer um pouquinho, mas os elétrons são, digamos assim, extraídos por esse grande campo elétrico. E, na verdade, todas as fontes desgastam, principalmente as termo-iônicas, da mesma forma que o filamento de uma lâmpada incandescente antiga, com o tempo ele vai se romper, essas fontes termo-iônicas também. Vai acontecer um processo similar de desgaste, vai vaporizar naquela ponta, e ela vai começar a rachar e uma hora ela se quebra e você não consegue mais usar. E as fontes também, FEG, que usam emissão por campo, também vai acontecer um processo de desgaste. O Nicolas está perguntando, existe algum limiar de espessura da amostra? Então, no MEV você não tem um limite de espessura. No MEV você pode usar amostras muito espessas, porque o sinal que a gente captura não é o sinal transmitido, é um sinal, digamos assim, que é refletido, é um sinal que sai da superfície da amostra. Então, a espessura não é tão importante nesse caso do MEV. No caso do microscópio de transmissão, como o sinal é transmitido, a gente está limitado a uma espessura de, em média, 100 nanômetros. Então, você pode trabalhar com nanopartículas de 1 nanômetro, mas se você tiver um filme, se ele passar de 100 nanômetros, começa a ser muito difícil você fazer imagens. Isso, claro, vai dependendo do número atômico. Agora, uma coisa, Nicolas, que não pode esquecer é pensar se a amostra é condutora ou não. Então, uma amostra não condutora no MEV, você vai ter problema de carga na sua superfície. O Juan está perguntando como é calibrado o MEV. Então, inclusive, Juan, eu estou fazendo até um projeto, com um aluno de mestrado profissional, sobre desenvolvimento de calibradores. Então, nessa área de nanossciência ou nanocaracterização, a questão da calibração é fundamental. Porque você sempre pode pensar, ah, eu vou calibrar com outra amostra. Mas qual é o tamanho da outra amostra? Qual foi o equipamento que validou o tamanho da outra amostra? Então, isso é um problema. E eu diria que no MEV pode até que seja mais complicado que no microscópio de transmissão. Por quê? No microscópio de transmissão, como você acessa a alta resolução de forma mais fácil, você pode botar nanopartículas de ouro e você sabe a estrutura cristalina do ouro, porque você já mediu com difração de raio-x, já é conhecido. Então, você consegue ver o espaçamento interplanar da sua amostra de ouro e usar isso, quer dizer, o ouro, a estrutura cristalina conhecida do ouro, para calibrar grandes aumentos. Mas os aumentos intermediários, isso começa a ficar mais difícil. Então, teoricamente, cada aumento deveria ser calibrado individualmente, independentemente do aumento anterior. Porque a diferença de um aumento para outro é a mudança das correntes das leites eletromagnéticas. Então, não é uma coisa linear. Quando você vai fazendo vários aumentos no microscópio, seja de barredura ou transmissão, não é um aumento linear. Você pode aumentar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, você precisa de padrões. Então, você pode comprar comercialmente ou desenvolver, como a gente tem feito aqui no CVPF, de usar padrões com dimensões bem específicas e fazer medida. Mas esses padrões precisam ser também certificados. Então, quando você compra uma amostra comercial, esse padrão que é desenvolvido tem que ser certificado. Então, ele pode ser certificado, por exemplo, usando uma outra técnica como a difração do laser quando ele é emitido nesse padrão, nessa grade, por exemplo. Imagina uma grade com certo espaçamento, um laser com comprimento de onda específico. Então, quando você aponta o laser lá, você tem uma difração. Então, essa difração vai validar aquela dimensão. Então, você usa depois aquela grade no MEV para calibrar certos aumentos. Mas é um tema de pesquisa, de fato, atual, e desenvolver novos calibradores úteis para diferentes escalas também. Professor, só faltam dois minutos para acabar. Eu gostaria de guardar a pergunta do Gabriel Massardi. Não sei se vocês querem responder agora ou talvez seja muito complexo e deixar para responder amanhã, que ele está perguntando que ele não entendeu bem a conversão do elétron em fóton, que não ficou muito claro para ele como o sensor capita a luz emitida pelo elétron e converte a imagem. Eu não sei se essa pergunta é muito complexa para ser respondida em um minuto. Um minuto. Seria legal até mostrar o esquema do elétron incidindo no cintilador, depois ocorre a emissão de foto e a fotomultiplicação. A gente pode abordar essa resposta na próxima aula, Gabriel, na aula prática ou então na teórica, depois de amanhã. Porque a gente tem que fechar agora que vai começar uma nova aula daqui a pouco. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos. Tragam suas perguntas. Na próxima aula nos vemos no microscópio. O Eduardo Amarante vai estar comigo na aula, vai também participar. e espero que vocês aproveitem bastante do curso. Tá bom, gente? Então, boa tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apertar o botão.